Música Meu nome é Ariadna, tenho 18 anos, sou meio campista e jogo no esporte clube do Recife. Eu fui criada pelos meus avós, pela minha avó na verdade, e atrás da casa dela tinha um campo de futebol, onde meu tio tomava conta daquele campo. Então ele tinha um time, além dele tomar conta do campo, ele tinha um time de futebol. E aí todo dia tinha uns treinos dos rapazes e eu ficava lá do lado, pegando bola, aí eu comecei a gostar. Aí meus primos começaram a me jogar pra dentro do futebol, pra dentro do campo. Comecei a jogar e aos 10 anos eu fui pra São Paulo pra conhecer os meus pais. E aí meu tio tinha avisado meu pai e falou assim, ó, sua filha joga futebol. Ele no começo não acreditou muito, até que um dia ele me pegou na quadra jogando futebol. Eu nem vi que ele tava me olhando e no dia seguinte ele falou assim, eu vou te levar pra uma escolinha. A gente chegou na escolinha, infelizmente não tinha futebol feminino, como a maioria. Comecei jogando com os meninos. Depois disso, meu pai acabou conhecendo o Centro Olímpico, que é o meu clube formador. Ele passava, trabalhava ali perto e via as meninas com uma camisa escrita de futebol atrás. Ele falou assim, eu vou te levar um dia lá. A gente acabou indo, peguei o papel que era de inscrição pras peneiras. Acabei indo na minha peneira, tinha cerca de 98 meninas. Dessas 98, passaram 5 pra treinar com o time. Dos 5, acabou ficando só eu. Não é exatamente da minha posição, mas acho que a Formiga é a inspiração pra maioria das meninas. Pelo que ela representa pro futebol feminino. O que ela representa como mulher pra todo mundo. Então acho que eu tenho ela como exemplo, como pessoa, não só como atleta. Acho que a gente tem trabalhado normalmente, né? A gente veio bem preparada pra disputar o Sul-Americano. Conseguimos a nossa vaga antecipadamente. A gente tem tudo o que precisa pra chegar no quadrangular final e ir lá e conseguir primeiro uma vaga no Mundial. Que é o nosso primeiro objetivo. E com certeza levar o troféu de volta pro Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.